Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje estamos de volta com mais uma PS Live, mais uma vez na Tears Sword and Shield Overused e hoje vamos jogar mais um pouquinho com aquela equipe do Lord Envy que eu usei na última PS Live em Overused, eu realmente gostei muito dessa equipe e eu realmente queria poder testar novamente, ver mais um pouquinho como é que ela funciona, eu particularmente gostei muito da combinação de Conf com Zoroark, então eu acredito que vai ser uma live bem legal, mas antes da gente começar eu queria fazer uma coisa que faz tempo que eu não peço aqui no canal, eu queria muito pedir para que você deixe o seu like assim que você for sair do vídeo, se você realmente gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, isso é realmente muito importante, eu não tenho pedido, mas eu realmente gostaria que vocês dessem essa moral para o canal, isso daí ajuda demais, principalmente eu saber se vocês estão gostando ou não do conteúdo, escreve um comentário também, gostei, não gostei, isso ajuda demais, demais, demais e se você é novo aqui no canal, dá uma oportunidade, já se inscreve, clica no sininho, ativa as notificações para garantir que você vai receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, nessa quarentena competitiva aqui, acho que eu sou a única pessoa que está respeitando a quarentena nesse país ainda, vídeos todos os dias às sete e meia da noite, e bom, sem mais delongas, então eu vou procurar a primeira partida, e assim que eu encontrar, eu retorno. Ok, voltamos, e bom, vamos tentar entender quem que a gente vai querer beitar aqui, eu acho que com certeza, o Pokémon que a gente vai querer beitar é o Urshifu, né? Certo? Ou o Urshifu... Deixa eu ver, o que ele vai querer entrar, temos que entender qual que seria a entrada dele para alguma coisa nossa, então, por exemplo, na cara do Gengar, a entrada dele seria o que? Urshifu, ou como o... Se eu copiar a Conf, a entrada dele vai ser o Corvnite, com certeza o Corvnite, mas o Corvnite não vai tomar o One Hit KO para para Flamethrower. Talvez eu possa querer copiar o Hyperior, copiando o Hyperior eu consigo clicar a Slug Bomb nesse bicho aqui, eu acho que essa é a Play, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar copiar o... é difícil dizer... eu poderia tentar copiar também o Ferrotorne, para... eu poderia, por exemplo, abrir com o Ferrotorne, imaginando que ele fosse abrir com o Hillabum dele, abrir com o Zoroark copiado de Ferrotorne, e aí clicar um Flamethrower, ou um Slug Bomb, ou algo assim, mas se bem que daí eu beitaria ele a clicar um move do tipo Fighting, ou tipo Bug, então talvez não seja uma boa. eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar copiar o Gengar então, eu vou abrir de... indicando que talvez ele vá abrir de Hillabum, eu vou abrir de Ferrotorne, e vou copiar o Gengar mesmo, ele abriu direto de Corvnite, eu vou mandar um Lit Seed de primeira, ok, bom que ele está preso nisso agora, e eu posso ir Hard, ou eu posso clicar Noc, na verdade, é? não tem necessidade de trocar nesse momento, e agora, eu vou clicar Noc de novo, por que não? que eu acho que ele vai acabar trocando... eita, pega, ele não trocou nada, ele ficou mesmo. Tá. A Mid Ground aqui é a Emend Buz, eu acho, certo? Ele foi o Urchifo, que não está de todo mal, para falar a verdade, eu posso clicar Brave Bird aqui, ok, o U-Turn pode me revelar algo sobre isso, esse Brave Bird tirou absolutamente, absolutamente nada, eu vou Hard Ferro Thorn aqui, Scout não conseguiu o Burn, o que é excelente para mim, e eu posso clicar Noc, para indicar a entrada do Hillabum, exatamente, tirar o item desse Hillabum é muito importante, ele era Leftovers, talvez ele seja Substitute, Bom, seja o que for, eu vou o Mende Buz, e ele se etupou, Ave Maria, eu vou clicar Fall Play aqui, porque eu acho que eu devo tankar alguma, qualquer coisa que ele tem, é eu, eu sou mais rápido ainda, então adeus Hillabum, ele veio zerar a hora, e ele vai perfeitar, ok, nice, conseguimos nossa primeira vitória, um puta de uma demora, para escolher o lead, e no final a partida foi super rápida, mas eu vou achar a próxima, assim que encontrar o retorno, ok, voltamos, e a gente vai jogar, contra um, Bulky Offense, eu já vi esse time em algum lugar, não vi? Acho que já, bom, vamos fazer o seguinte, o que eu quero baitar aqui, eu acho que eu quero baitar, o Gengar talvez, então talvez, acho que a Conf é a melhor coisa, para eu copiar com o Zoroark, acho que ele só tem Rocks com isso, então, eu vou abrir o Zoroark, e vou copiar o Conf, porque acho que ele vai abrir, direto de Clefa, exato, eu vou mandar o Slug Bomb, da Veia, nossa, olha esse dano, muito obrigado, aqui agora ele possivelmente, vai trocar para alguma coisa, que vai resistir esse Slug Bomb, que simplesmente não existe, mas por via das duas, eu vou mandar um Dark Pulse, ótimo, não teremos Rocks no nosso campo, infelizmente o nosso Zoroark, está um pouco debilitado agora, ele veio o Gengar, eu vou mandar um Dark Pulse aqui, é, eu acho que ele não, ou ele não fragou, que era o Zoroark, ou sei lá, bom, o Zoroark levou dois Pokémon do meu oponente, isso é maravilhoso, agora eu não posso deixar ele entrar com nada, que vá se etupar na minha cara, então eu acho que a minha play é entrar direto de Gengar, ou Ferrotorne, que eu acho que ele vai vir em Hilabum agora, eu vou Gengar, ele acabou vindo Zeraora, que não é dos piores para mim não, eu posso ir High Peter, se ele não tiver Grass Knot, está tudo bem, e aqui eu posso, simplesmente, clicar em Stealth Rock, ele veio o Crodant, eu vou com Ferrotorne, safe, safe, nossa, safe nada, olha esse dano cara, uau, tirou muito mais dano do que eu previsto, mas tudo bem, não tem problema, aqui eu vou mandar um Body Press, ele clicou no, aqui vai tomar dano do, Rock Realme de Taos, agora eu entro Conf, clico Draining Keys, está tudo bem, adeus, perfeito, por enquanto tudo tranquilo, vamos ver o que o meu oponente vai optar por fazer, acho que eu vou Mandibus aqui, sem motivos para não, Grass Glide, vai tirar zero, eu vou clicar Fall Play, porque ele é, ao zero a hora, vai tomar um bom dano de Fall Play, aqui eu acho, Nossa, é um excelente dano, eu vou Harpitor aqui, no Plasma Fist, ele clicou CC, não tirou muito, como vocês podem ver, e aqui eu posso simplesmente, clicar Rock Blast, predicando a entrada do Raul Loot, Ok, ele ficou, desde que eu conecte esse Rock Blast, está tudo bem, exato, se ele vier Harpitor, eu vou clicar Rock Blast de novo, ele veio Rilabum, vai acabar o Grass Surge dele, daqui a pouco, Ah cara, eu vou clicar Rock Blast, Ok, ele clicou Grass Glide, mas acabou, o terreno, então acabou, a Priority dele, eu vou entrar de Gengar, posso subar, ou clicar, eu vou clicar Slug Wave direto, Nossa, esse Raul Loot, já vai tomar muito dano, sobreviveu com 1, mas ficou envenenado, e aqui já era, aqui é game, porque ele não vai poder se etupar, por conta da pressão, que o meu Gengar exerce, e caso ele não se etupe, é, exatamente, ele nem tentou muita coisa, acho que ele nem tinha muita opção, também na verdade, maravilha, vencemos mais uma partida, eu realmente estou me divertindo muito, com essa equipe do Emby, o Emby me mandou muito bem, na hora que ele buildou essa equipe, de qualquer forma, eu vou achar mais uma, então, e assim que eu encontro, eu retorno, ok, voltamos, e a gente vai jogar contra, possivelmente um Balance, aquele Excadrill, deve ser mais defensivo, especial, o que eu vou querer beitar aqui, possivelmente, vai ser o Hillabum, eu acho que, não tem muita outra opção, para tentar beitar aqui, talvez o Rotom, com o Dark Pulse, pode sofrer um pouco, mas, é isso, o que mais, que eu poderia querer beitar aqui, o Rotom Hit, na cara do Ferrotorne, talvez, talvez, fazer isso, eu vou colocar o Ferrotorne, em primeiro, nice, clicar o Dark Pulse, dá 43 só, nossa, que miséria, bom, agora ele já sabe, que eu sou eu, então ele não vai querer, não vai querer fazer, nenhuma gracinha, então aqui eu vou, Hard High Peter, nope, não senhor, agora eu vou, colocar Rocks, peraí, eu nem sabia, que isso era, ah, tá, tá, ele é Flame Orb, Flame Orb, ok, não acho, que isso é o fim do mundo, para falar a verdade, oh, meu Deus, até agora, ele está com o Rotom Full HP, então tipo, só eu perdi, né, no final das contas, eu vou clicar, um Swords Dance aqui, ele foi Mandibus, mandar um Rock Blast, na veia, ele defogou, como eu imaginei, que faria, 16, 15, 14, 12, 16, 4 hits, rapaz, agora eu vou mandar um EQ no Roost, nice, para quem não sabe, quando o Pokémon clica Roost, ele, automaticamente, perde o tipo voador, então é isso que acontece, deixa eu ver bem, o que eu vou fazer aqui, eu vou confiar aqui, eu vou confiar aqui, no possível defog, nice, vou clicar Taunt, ele clicou e o Turn, que me revela que ele é mais rápido do que eu, tá certo, nossa, nossa, ah, ele deve ter 241, possivelmente, é uma boa Speed Tear, não vou mentir, não vou mentir, eu vou para o meu próprio Mandibus aqui, eu clico com o Iron Head, tirou um bom dano, inclusive, vou direto para o Fall Play, eu sei que isso aí tem Toxic, bom, ou não, e aqui eu vou Hard High Peter, porque isso aí já mostrou que não me toca, nope, vou pôr pedras, vou voltar Conf, vou clicar Calm Mind, ou posso, cara, esse jogo está bem difícil para mim, porque esse Rotan vai me dar trabalho, eu, opa, obrigado, eu entendi a Play, e não é de se jogar fora, vou clicar um SD aqui, ele foi Drill, eu vou clicar Earthquake, caso ele resolva espinar, não, ele clicou High Horse direto, ele é ofensivo então, pelo jeito, bom, seja como for, partiu Ferrotorne, vou clicar Lit Seed, ok, clicar Knock, ele tem Spin e Defog, o cara tem muito medo de Hazard, mas ele tem, ah, é porque o bichinho dele não é, o bichinho dele não é, como é que se diz, o bichinho dele não é, não é Botas, né, o Rotan, agora ele não é nada, mas antes ele não era Botas também, meu Deus, esse bicho dá muito problema, meu time, meu Deus, Hyperior era a única resposta, que eu tinha para a Rotan, esse trick com o Flame Orb, me quebrou as pernas, eu não estava esperando por isso, deixa eu pensar, como é que eu vou tentar vencer, isso aqui ainda, bom, o bom é que agora, o Zoroark está copiando o Gengar, então pode ser que, eu vou arriscar, é, arrisquei errado, para falar a verdade, o problema é que aquele, é problema mesmo, vou fazer o seguinte, eu vou Gengar, vou Subar, que eu acho que o Volt Switch dele, nem nada, opa, obrigado, agora eu clico no Nest Plot, ok, agora a coisa começou a virar, agora o jogo virou, não é mesmo, até agora eu consigo uma Kill, vai ser o Hillaboom mesmo, Brass Glide, vai tomar um Slug Wave no meio da fuça, vai cair, nice, ele possivelmente agora vai vir com, Zeraora, fato, vai clicar Noc aqui, isso eu não tenho a menor dúvida, o fato é, como é que eu paro, é, aqui eu acho que eu perdi para o Zeraora, na verdade, é, eu não tenho o que fazer, eu vou perder para o Zeraora, porque ele clica CC, 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 infelizmente, Zoroark será sacado, opa, opa, não aconteceu nada aqui, eu vou cair para o Plasma Fist, e, hum, o grande problema é aquele bicho ali, aquilo ali ainda vai me derrubar, vai me quebrar as pernas, mas eu vou clicar um Calm Mind aqui, opa, opa nada, opa nada, que opa, que opa, eu vou clicar Taunt, para não deixar ele dar trick em mim, não senhor, agora eu vou clicar, mais um Calm Mind ou Synthesis, clicar mais um Calm Mind, por que não, ele vai clicar Volt Switch aqui, é, agora vai entrar o Drill, e eu vou ter que clicar Draining Keys nele, mas isso aqui vai tirar absolutamente nada, oh, por essa eu não estava esperando, essa reviravolta foi incrível, entrou o Zero Hour, eu vou clicar mais um Drill, eu vou recuperar, vou ficar full HP, eu acho que ele não me derruba em um com nada, exato, rapaz, olha o Sweep de Conf vindo, eu vou clicar Taunt, por que, simplesmente não preciso me preocupar com isso aí, acho que ele não me toca, exato, rapaz, olha o Sweep de Conf vindo, nossa cara, que virada, que virada, Conf monstro, Conf monstro, não, Conf vai para Thumbnail agora, ah, nossa, velho, eu estou na dúvida, e agora, quem será que vai para Thumbnail, confiou o Gengar, não sei, o Gengar na outra partida também foi lindo, mas tudo bem, eu vou achar mais um, assim que encontrar o retorno, bom, voltamos, e a gente vai jogar contra a Hyper Offense, eu tenho medo desse time, isso aqui deve, nossa, meu Deus do céu, estou com muito medo desse time, eu já vou abrir de MindBuzz já, e aí quem eu quero copiar, isso é um ponto importante, acho que eu vou querer copiar, para isso aqui, para chamar isso, eu vou querer copiar o Hyperior, Nice, veio a Selgor, MindBuzz na área, mandar um Brave Bird direto, mas direto, ele vai colocar uns Spikes aqui, acho que eu não estou sabendo, por favor, eu entendo, qual que é a intenção dele, mas ele vai colocar Spikes com isso, depois ele vai tentar colocar o Roxy, se atopar com Skulliped, eu só preciso pensar exatamente, como é que eu paro isso, e eu acho que dar Brave Bird aqui, para começo de conversa, já é uma boa opção, porque é bem possível, que eu consiga derrubar esse bicho, se não em um próximo, vai ficar bem, vai tomar um bom dano, que MindBuzz não é muito ofensiva, mas por outro lado, aquele bicho não é tão defensivo, então a MindBuzz pode ser importante, inclusive a MindBuzz pode ser importante, até para me ajudar a lidar com a Volcarona, e aqui eu clico Roast, em vez de Defog, oh meu Deus, e eu clico Ancora, está tudo bem, por enquanto, porque o que vai se etupar na cara disso, Azuma, Azuma se etupa na cara disso, e bem ainda, se quer saber, eu acho que eu vou guardar a MindBuzz, de fato, para a Volcarona, isso aí vai se etupar, eu vou clicar Brave Bird, que vai se etupar, dano é dano, ótimo, agora eu vou ferrar o Thorne, no possível Play Rolf, ou Aquajet, ou, mesmo se ele clicar Knock, vai tomar um bom dano residual, e aí depois a Conf clica Draining Kiss, só precisa de um pouquinho mais de dano nisso, então acho que, esse Brave Bird foi uma opção acertada, ainda mais que ele vai tomar mais dano residual aqui agora, e aqui ele vai cair para o próximo, para falar a verdade, e eu vou clicar Lit Seed, just in case ele queira salvar isso aí para alguma coisa, mas não vai querer, vai cair, Nice, e aqui a gente tem que ver, com o que ele vai querer se etupar agora, eu acho que vai ser com isso aqui, eu vou MindBuzz, acho que MindBuzz é a play aqui, que ele pode querer vir com Skolipid agora, para me dar trabalho, e eu acho que, ih rapaz, ele veio Porygon Z, eu vou poder ir Hard Gengar, porque nessa altura do campeonato, MindBuzz, Hyperior, e Conf, são minhas win conditions, Zoroark e Gengar nem tanto, eu vou Hard Gengar, dane-se, se ele clicar Dark Pulse, parabéns, ele clicou Trick, me deu o Choice Scarf, e ele pegou Black Slud, maravilha, eu acho que, eu não poderia ter pedido, para um turno melhor, porque, agora, eu posso clicar, simplesmente, Sled Wave aqui, vai causar um bom dano, nesse Porygon, nice, mas ele está para cair também, então, não é como se eu fosse, precisar me preocupar muito, com isso, eu posso ir Conf, clicar Drainin Keys, depois ir Hard MendingBuzz, clicar Drainin Keys aqui, me livrar desse bicho, e aí, rapaz, eu estava sacando o Gengar, e acabei me dando muito bem, acabei me dando muito bem, e qual que é a entrada dele, para isso agora, é o, aquele bichinho ali, certo, escolhi P, exato, Zoroark, mais uma vez, como eu tinha dito, Zoroark, não, não significa nada, nesse jogo, e eu vou clicar direto, Dark Pulse, vai que, por algum motivo, ele troca, eu acho muito improvável, que ele faça isso, e ele clicou, pôs um jab direto, ok, agora eu posso ir para MendingBuzz, primeiramente, clicar Roost, ótimo, agora eu posso clicar um Fall Play primeiro, para quebrar a Sesh, ixi, nem precisei clicar Brave Bird, hum, eu vou clicar mais um Roost, eu acho, eu vou clicar outro Roost aqui, ah, não senhor, não senhor, 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 bom, se bem, hum, eu vou clicar Fall Play aqui, dane-se, ai, peguei, tirou zero, mas tudo bem, não é como se eu me importasse tanto assim, e essa MendingBuzz ainda vai ser bom, cara, eu sinto que eu ainda vou poder, que ela ainda vai poder ser útil, hum, eu vou clicar Roost aqui, o que que esse bicho vai fazer contra MendingBuzz, ué, então tá, né, zero motivos para tirar MendingBuzz de campo, clicar Brave Bird agora, bom dano, e não é como se eu me importasse muito, Ricked Blow vai tirar 38 agora, será? Vamos, ele não é Life Orb, então acho que dá para ir, nossa senhora, clicar um Draning Kiss para recuperar a vida, para poder entrar depois, vou carona, Draning Kiss vai me recuperar, para deixar eu entrar no Spikes mais tarde, é, eu posso ir, que depende do set disso, né, se isso aí tiver Giga Drain, isso aqui se ferra, se ele tiver Psych, aí tá tranquilo, mas acho que a Play é MendingBuzz também, não adianta ficar querendo inventar moda, o que é Hard MendingBuzz? Ele foi escolhe, pede, e eu vou, clicar Fall Play, ok, ele possivelmente vai entrar com isso aqui, para clicar Wicked Blow, e vai ser uma, eu não acredito, Brave Bird, ok, ele tem Bug Buzz, então se ele tem Bug Buzz, ele não deve ter, como se diz, ele não deve ter, aquele Move, caramba, é, ele não deve ter Giga Drain, tem que dobrar para a Conf, certo, e clicar Calm Mind ainda, ó, a minha Play é o seguinte, se ele ficar, aqui é um 50 e 50, se eu clicar Rock Blast, ele ficar, eu perco, não, eu ganho, 100%, se eu clicar Rock Blast, e ele for Urshifu, é, eu posso perder, porque ele clica Close Combat, a coisa fica ruim para mim, se eu fizer a Double, para ir para Conf, ele, se eu for Conf Hard, e ele for Urshifu, eu ainda não tenho chance, eu ainda, estou no jogo, que ele pode trocar, mas eu clico, mais um, ah, Draining Keys, e talvez eu consiga, eu posso clicar Sínteses também, e aí recupero mais um pouco de vida, e aí volto para o jogo, eu vou para Rock Blast, vai, é, fiz a Play errada, agora a coisa complicou para o meu lado, é, não vejo muita saída para mim agora, porque isso aí com certeza deve ter, como se diz, e ele bate 100% aqui, zero motivos para ele não bater, uuuh, rapaz, Goni, é, mas agora a Volcarona vence, é, Volcarona vai vencer com 100% de certeza, porque eu clico Sínteses aqui, mas ele clica aqui Verdense, nem precisa clicar aqui Verdense, GG, o cara ganhou 50 e 50, não tem muito que eu posso fazer, eu vou achar mais uma partidinha então, para encerrar esse vídeo, e assim que eu encontrar o retorno, ok, voltamos, e mais uma, mais um Bulky Offense, né, o cara foi, gente boa, vamos lá, Zeraora, Voador, what the hell, que que esse Zeraora está voando, mano, levitate Zeraora, Raulucha combinando aqui, é um time bem interessante, para falar a verdade, isso aqui deve ter Endeavor, eu quero beitar a Primarina, para beitar a Primarina, eu preciso copiar o Hyperion, eu acho, ou a Mandebus, acho que eu preciso copiar a Mandebus, certo, para beitar a Primarina, deixa eu pensar, é, salvamos, ele abriu com o Mamoswine, que possivelmente é o lead dele, eu vou clicar Dark Pulse, tem chance de Flint ainda por cima, que é maravilhoso, ele errou, aí se ficou o Crash, então está tudo bem, eu vou clicar outro Dark Pulse, e parece uma boa opção, eu poderia até clicar Slade Bomb, predicando a troca, mas vai que ele fica, nem vale a pena, foi Primarina, talvez ele não saiba, ué, é, eu critei o cara ainda, meu Deus, aí eu estou assaltando o cara, meu Deus, o cara foi gente boa, e depois fica conversador, para de ser conversador, rapaz, vamos jogar essa troça aí, bom, outro crítico, meu Deus, nossa, não é como se tivesse importado, né, mas, puta, coitado o cara, não, aqui eu vou para a verdadeira Mandebus, Grass Glide, tirou zero, é, poderia clicar Fall Play direto, e vou inclusive, inclusive, é, pois é, fala a verdade, que você não está esperando essa Switch, né, aqui, aqui vamos Hard Ferrotorne, vai dar dano duplo nessa Mandebuzz, o que é maravilhoso, ele veio Lucha, isso aí pode ser subs, só um problema, eu vou confe aqui, ok, draining keys agora, vai dar to hit kill com certeza, ok, adeus, adeus, adeus Raulutia, adeus o antivírus também, que abriu no meio da live, adeus todo mundo, eita, nós, bom, aqui eu vou Ferrotorne primeiro, para causar dano residual, exato, toma mais dano do que eu tomei, e agora eu vou Raipeter, exato, e agora eu coloco o Rox, porque ele não vai ficar, ah, ele tem Grass Notch, boa tech, boa tech, e aqui, partiu conf, e acho que eu clico com Calm Mind e ganho, ué, tá bom né, vou clicar aquele draining keys maruto agora, para tirar 50% de qualquer coisa, derrubar, tanto Mandebuzz, quanto Mamoswine, nhooooo, muitíssimo obrigado, eu acho que ele deu Close Combat, predicando que eu era o, que era o Zoroark, infelizmente para ele, não foi isso que aconteceu, e eu posso, ah, eu vou Mandebuzz aqui, sem motivo para não, Grass Glide, tirou um pouquinho, vou clicar Fall Play, derrubar o Zeraora, ou próximo disso, exato, deixar ele cair para o Ferrotorne agora, nice, beleza, essa partida está sendo bem consistente, apesar dos hacks no começo do jogo, eu acho que eu joguei bem consistentemente, vou clicar Body Press aqui, hum, o Zoroark, vou clicar, Dark Pulse mesmo, é, oh não, minha ilusão se foi, Zoroark, mais uma vez, cara, Zoroark deu uma pressão lascada, é impressionante como o Zoroark pressiona bastante, vou clicar a Isla de Bomb aqui agora, para causar dano mesmo, só para deixar na range da Conf, e eu tenho o Mandebuzz full HP também, oh, eu estou com 50% só, uau, eu achei que eu estava full HP, doce engano, partiu, Mandebuzz, eu vou clicar Roast aqui, recuperar minha vida, vai que ele me grita depois, nunca se sabe, e agora está bem safe, para spamar Fall Play, nice, obrigado pelo jogo, meu jovem, e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, essa live foi bem, cara, esse time está demais, o MV é complicado, o cara builda muito, o link para o canal do MV vai estar na descrição, caso você queira conhecer o conteúdo dele, ele é um youtuber americano, mas, se você entende um pouquinho de inglês, ele tem uma didática fantástica, eu recomendo muito o trabalho desse cara, e é isso então pessoal, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!